Ela conta uma história que a gente já vivenciou e que é legal a gente dividir até com vocês porque são coisas que a gente vê na estrada que dificilmente quem não está junto não fica sabendo mas quem vive no interior, em alguns lugares vê pouca perspectiva, digamos assim, de ser feliz naquele lugar vê pouca perspectiva de ter uma mudança na vida, de se realizar e às vezes enxerga essa perspectiva numa banda que está passando pela cidade e está fazendo show como já aconteceu muitas vezes com nenhum de nós e aí a cena é aquela coisa da repetição do dia a dia em volta da praça, parará, parará, aquilo tudo meio que massacrando essa pessoa e eu quando ela vai no show, esses caras de alguma maneira podem me ajudar e aí está na porta do ônibus esperando a banda, fica uma malinha e dizendo assim, posso ir embora com vocês? é engraçado, mas também dá um pouco de dor porque a gente tem que dizer não e a gente tem que, de alguma maneira, desiludir essas pessoas tem que dizer alguma coisa para elas que faça sentido e que elas reconstruam o autoestima e tudo mais lá mesmo enquanto a gente não pode levar todo mundo por isso a gente escreveu essa canção que se chama primavera do coração Obrigado Aplausos 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 que olha os carros rogando em torno da praça as tardes de sábado são sempre assim nos domingos amém uma noite veio uma banda toca e ela foi com as amigas até lá cantou, dançou e sem saber bem porque achou no final da noite no fim da festa depois do show o camarim quase vazio sentiu seu coração pesado e então pediu me leva embora estrada fora me leva embora uma vida nova começa agora a vida se você quiser se você sonhar pode ser verão pode ser verão me leva embora está estrada fora me leva me leva embora uma vida nova começa a adorar a minha fé está no seu coração se você quiser se você quiser se você sonhar pode ser verão pode ser verão se você quiser se você quiser Amém.